O Bolsonaro gostou mesmo de fingir que ainda é presidente, mas pra ele não deve ser nada difícil, porque ele finge diariamente ser imbrochável, só que ele fica viajando pra cima e pra baixo como se ele estivesse em campanha, só que ele tá caçado. Agora deu na cabeça de querer influenciar na disputa da Argentina apoiando o Milley. E ele começou também a fazer previsões econômicas para o governo Lula, falando que Lula não chega ao final do mandato. Ora, Bolsonaro não sabe nem se limpar sozinho, agora quer dar uma de especialista em economia. Ele tá acabado politicamente, quer achar que mobiliza dois ou três, mas não mobiliza mais ninguém, é um gado muito pequeno. Só que quando você pergunta pro Bolsonaro se ele participou da reunião com os militares, ele afroxa na hispana, igual o delegado da Cunha, da Cunha que era moralista da porta pra fora, mas da porta pra dentro, coitada da esposa. Você concorda comigo que esse fingimento do Bolsonaro é ridículo? E você acha que ele está acabado politicamente? Coloque nos comentários e deixe o seu like se você concorda comigo com a postura ridícula do Bolsonaro e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele tá fingindo ainda que é presidente da república, que pode influenciar, mas não pode nada, ele tá liquidado politicamente. No fim de semana anterior, ele pegou um helicóptero e sobrevoou as áreas alagadas de Santa Catarina. Mas quando ele foi questionado, ele começou, Não, 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 olha, não me cobre nada, viu? Porque eu não sou mais o atual presidente, eu sou ex, então eu não posso fazer nada. O cara morre de medo de trabalho. Ou seja, ele finge que levanta da cadeira, mas continua sentado. É simplesmente um palerma, que agora começou a querer fazer previsões econômicas sobre o governo Lula. E a querer, a influenciar, a política externa brasileira, apoiando o Javier Milley na Argentina. Algo que eu duvido que ele faria se fosse presidente do Brasil. Porque ele gosta de falar muito, mas Bolsonaro na hora de agir, todo mundo sabe que ele espana, que ele arrega, que ele é um covardaço. Ele fala, eu sou muito macho, mas o pessoal chegou lá, aqueles dois meninos chegaram lá, deram dois tapas na cara dele, roubaram a moto, ele foi embora. Ah, mas ele foi pego desprevenido. E o ex-marido da Ana Cristina Valle, que aguardou o Bolsonaro lá no estacionamento do Planalto, deu uma muqueta na boca dele e ele não fez nada. Planalto não, do Congresso. Ou seja, ele só tem papo. E agora ele começou a falar para aliados, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, que o Lula pode não terminar o mandato, pode não chegar ao fim. O que é óbvio, né? Todo político que está em mandato pode não chegar ao fim. Ele pode pedir afastamento, ele pode sofrer impeachment, ele pode acabar sendo caçado. Então não falou nada. Mas o Bolsonaro diz que Lula não vai chegar ao término do mandato porque a economia brasileira vai acabar perdendo essa atração que ela está tendo agora, né? E por conta disso, Lula não vai se segurar porque a economia estando bem, o presidente vai bem. Se a economia vai mal, o presidente cai. Essa é a previsão do grande economista Bolsonaro. Como nós falamos, ele não consegue nem se limpar direito, precisa chamar o Carlúcio para ir lá dar uma lambida para que ele possa ficar higienizado. E mesmo assim ele não fica, né? Porque ele tem cara de que ele não faz a higienização adequada, muito menos a profilaxia dentária. O Bolsonaro parece que ele sofre de mau hálito. Pelo menos essa é a minha percepção, porque caspa no cabelo ele visivelmente tem. Ele é um ser meio... Acho que ele tem fobia de banho, mas isso aí é outra história. Querer ficar falando, fazendo previsões econômicas é ridículo, porque a preocupação do Bolsonaro agora deveria ser com os problemas jurídicos. porque a PGR mudou e a PGR já mandou a Polícia Federal investigá-lo por conta daquelas doações milionárias que ele recebeu. Doações muito, mas muito esquisitas. Então ele fica fingindo que ele é presidente da República ainda, fica fingindo que ele está em campanha, mesmo estando caçado. Não sei por que ele fica fazendo evento, ele está caçado. Ele não é mais político. Não pode mais se candidatar a nada. Ah, dizem que ele vai se candidatar em 2026. Mentira. Tudo isso é balela do Bolsonaro. Para ver se ele consegue mobilizar alguém, mas ele não mobiliza mais ninguém. Bolsonaro está acabado politicamente. O capital político dele esfarelou. A gente sabe disso. O próprio PL mandou ele ficar quieto, parar de ficar falando, que ele pode acabar se complicando, batendo o microfone, peço perdão, e complicando o próprio partido. Mas ele acha ainda que pode fazer alguma coisa. Pô, nada, mobiliza ninguém. Começou a querer insinuar que apoia o Javier Milley lá na Argentina. Tá bom. Tá bom. Eu queria ver se ele fosse presidente, se ele teria coragem de apoiar o Milley. Pelo seguinte, o Milley está falando que ele vai romper com o Mercosul. Se o Milley romper com o Mercosul, o Brasil acaba perdendo uma influência geopolítica importante aqui na América do Sul. E isso pode provocar também a saída do Uruguai. O Uruguai quer fazer acordos bilaterais com a China. E isso enfraqueceria ainda mais a posição do Brasil no Mercosul. Então eu gostaria muito de saber se o Bolsonaro, ele manteria essa postura, ou teria essa postura, se tivesse vencido o Lula em 2022. Eu duvido, duvido que ele teria esse tipo de conduta apoiando irrestritamente o Javier Milley. Não iria fazer isso. E outra, eu duvido também que o Milley, ele vai fazer tudo que ele está prometendo na Argentina. Não vai. Porque todos esses caras da extrema-direita, eles são os gargantas. Na hora que a coisa aperta, eles espanam. Carlos Jordi, deputado bolsonarista, mostrou isso. Houve uma confusão no Congresso, depois que a CPI dos Atos Antidemocráticos terminou. Os congressistas, os parlamentares, pegaram a Constituição e foram caminhando até a Praça dos Três Poderes em um ato simbólico. Aí o assessor dele começou a falar que eles defendem o ataque a Israel. Houve uma confusão, o deputado Rogério Corrêa deu um tapa no celular do assessor do Jordi, que bateu a cabeça da Soraya Tronique. E aí o Jordi falou o seguinte, esse tipo de postura, ela é uma postura condenável. Não tem que ficar atacando, atiçando parlamentares. Mesmo que o celular não tenha sido atirado por ele contra a Soraya Tronique, então eu vou exonerá-lo. Aí horas depois, o Jordi voltou atrás, o cara não segura a própria palavra, é um homem sem palavra. Por que ele voltou atrás? Porque ele falou o seguinte, não, eu voltei atrás porque a agressão não partiu dele. Mas você sabia desde o início? Você mesmo falou? E aí voltou atrás, olha, esses caras eles são uns frouxos, todos eles, igual o delegado da Cunha. O delegado da Cunha que agora tem uma medida restritiva movida contra ele pela ex-esposa ou ex-esposa. Porque o que ele fez com ela, se os galatas forem verdadeiros, ele merece uma prisão. Para ter que lutar jiu-jitsu lá na posição da guarda. Porque o que aconteceu? A ex-esposa ou esposa do delegado da Cunha disse que ele fez um carinho, tem que tomar muito cuidado, fez um carinho com ela tão pesado, mas tão pesado que ela perdeu a consciência. Um carinho que ele pegava a cabeça dela e encostava na parede. E depois que ela perdeu a consciência, ela recuperou, ele continuou fazendo o carinho nela. Da Cunha, ele cresceu de popularidade nas redes sociais, expondo pessoas em condições de fragilidade pelas ruas de São Paulo, na época que ele era policial. Virou um ídolo da extrema direita e depois acabou virando deputado federal. É um Gabriel Monteiro. É um Gabriel Monteiro sem as meninas menos 18. Olha o que tu lhe indica, né? Todos eles gargantas, como o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, no dia do depoimento que ele foi lá falar sobre o Meir Nigri, ele ficou em silêncio. Mas depois ele conversou com a imprensa. Só que aí o que aconteceu? Começaram a perguntar sobre a reunião que ele teve com os militares, que foi delatada pelo Mauro City. Ele gaguejou tanto e fugiu tanto das respostas que foi ridículo. Cadê a coragem dele? Ele não é incomível? Não é imbrochável? Ora, que patético. Começou a falar, ah não, nem que sim, nem que não. Não negando e nem confirmando que esteve na reunião. Qual o medo que ele tem? É um grande de um garganta. Como todos os bolsonaristas. Na hora do aperto, sabe o que acontece? Eles correm. Porque no ano passado, Bolsonaro fugiu. Nem terminar o mandato, ele terminou. E quer falar que o Lula não vai terminar? Coloque calça comprida, Bolsonaro. Vire homem. O que é muito difícil, né? Porque ele é um moleque. O que é muito difícil, né? 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 O que é isso?